Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O mercado financeiro prevê mais queda na inflação. É o que mostra o relatório Focus do Banco Central, feito com mais de 100 instituições financeiras. Vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Thaisa Dias. Oi, Thaisa. Oi, Renata. O mercado financeiro vem semana a semana melhorando a previsão para o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerado a inflação oficial. Vamos ver a trajetória das previsões dos analistas. Há quatro semanas, a estimativa era de inflação em 7,25% em 2016. Há uma semana, a previsão caiu para 7,01%. Agora, os analistas acreditam que a inflação fecha o ano em 6,89%. É a primeira vez que o mercado financeiro prevê a taxa abaixo de 7% desde abril deste ano. E para 2017, as previsões também estão melhorando. Vamos ver os números. Há um mês, a estimativa era de 5,07% para a inflação, depois caiu para 5,04% há uma semana. E agora, os analistas acreditam que a inflação no ano que vem fique em 5%. Portanto, a previsão está se aproximando da meta do governo, que é de 4,5%, com dois pontos percentuais de margem para baixo ou para cima. É com você, Renata. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações. E o presidente Michel Temer está no Rio de Janeiro, onde participa da Conferência Rio Óleo e Gás, o maior evento do setor na América Latina. Vamos ver imagens ao vivo. Essa exposição é uma oportunidade para as empresas nacionais e estrangeiras apresentarem produtos e serviços, além de promover debates e outras atividades. A conferência ocorre a cada dois anos no Rio de Janeiro. Na última edição, foram 47 mil visitantes de 31 países e mais de 1.100 expositores. Este ano, o tema é Caminhos para uma indústria de petróleo competitiva. Um sistema eletrônico vai permitir o compartilhamento de informações policiais entre o Ministério da Justiça, o Poder Judiciário e o Ministério Público. É o EPOL, que vai gerar economia de cerca de 14 milhões de folhas de papel. Com o EPOL, Sistema de Gestão da Atividade de Polícia Judiciária, a Polícia Federal vai poder compartilhar informações em tempo real com o Ministério Público Federal e o Poder Judiciário. Além da rapidez, o EPOL vai permitir uma investigação mais inteligente. Será um grande cérebro. É um banco de dados inteligente que vai cruzar informações. Informações que, se nós precisássemos pegar em cada banco de dados, informações que levariam tempo. Tudo isso é de forma automática. Com o inquérito policial eletrônico, a estimativa é economizar até 14 milhões de folhas de papel por ano que são usadas em inquéritos como os da Operação Lava Jato. O sistema deve estar em funcionamento em todas as unidades da Polícia Federal até o final do ano que vem. Em média, a Polícia Federal instaura 70 mil inquéritos, 200 laudas em média por inquérito, 14 milhões de folhas de papel por ano. Ou seja, até uma questão ambiental, 14 milhões de folhas de papel. Só que nós sabemos que cada folha de papel representa um tempo tomado da investigação, um tempo tomado da atividade fim. Nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 发哥 Bryan Os Butte Os Maisons